Princesa? Princesa Fiona? Princesa, cadê você? Princesa? Esse lugar dá medo e eu não tô afim de brincadeira. Não! Socorro! Crack, Crack, Crack. Tudo bem, tudo bem. O que fez com a princesa? Burro, sou eu, a princesa. Sou eu, neste corpo. Oh meu Deus, você comeu a princesa, tá me ouvindo? Burro. Escuta isso, continua respirando. Não. Eu vou tirar você daí. Crack, Crack, Burro. Esta, esta sou eu. Princesa? O que aconteceu? Você está... Diferente? Eu tô feia, tudo bem. Bom, então foi alguma coisa que você comeu? Porque eu disse pra ele que aqueles ratos não eram uma boa? Eu disse... Não! É... É que eu sou assim desde que eu me lembro. Como assim? Olha, eu nunca te vi assim antes. É que isso acontece somente com o pôr do sol. A noite de um jeito, de dia a de outro. Esta será a norma. Até achar o primeiro beijo do amor verdadeiro. E assumir a sua verdadeira forma. Oh, que lindo! Eu não sabia que escrevia poesia. É um feitiço. Quando eu era menina, uma bruxa jogou um feitiço em mim. E toda noite eu fico desse jeito. Esta horrível besta! Fui posta numa torre à espera do dia em que meu verdadeiro amor viesse me salvar. E é por isso que eu tenho que me casar com o Lorde Farquaad amanhã antes que o sol se ponha e ele me veja... Assim. Tá legal, tá legal. Calma lá. Não é tão ruim assim. Você não é tão feia. Olha, eu não vou mentir. Você tá feia. Mas você só fica assim à noite. O Shrek é feio sempre. Mas, burro, eu sou uma princesa. E não é assim que uma princesa deve parecer. Princesa, e se você não casar com o Farquaad? Eu preciso. Só o beijo do meu amor verdadeiro pode quebrar o feitiço. Mas sabe, você é um tipo de ogro? E o Shrek? Bom, vocês têm muito em comum. Shrek? Princesa, eu... Primeiro, como está? Bem? Ah, eu também tô legal. Eu vi essa flor e pensei em você porque ela é bonita e... Bom, eu não gosto muito, mas pensei que você ia gostar porque você é bonita. Mas gosto de você mesmo assim. Tô com problemas. Ok. Lá vou eu. Olha bem pra mim, burro. Pensa bem. Quem poderia amar um monstro tão nojento e feio? E princesa e feiura não combinam. E é por isso que eu não posso ficar aqui com o Shrek. Minha única chance de viver feliz pra sempre é me casar com o meu verdadeiro amor. Não entende, burro. É assim que tem que ser. É a única forma de quebrar o feitiço. Você ao menos devia dizer a verdade a ele. Não, não. Você não pode falar nada. Ninguém pode saber. Que adianta eu poder falar se tenho que guardar segredos. Prometa que não vai falar. Prometa. Tudo bem, tudo bem. Eu não falo. Mas você devia. Posso que quando tudo terminar vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Eu não falo. Tchau, tchau.